Sua pele parece seca, você se sente cansada e está ganhando peso. Cuidado! Pode ser sua tireoide. É importante que consideremos os diferentes sinais de nosso corpo já que, isoladamente, podem não significar nada. Porém, quando ocorrem juntos podem indicar um desajuste na tireoide. A tireoide é uma pequena glândula em forma de borboleta, que se localiza justamente na área da garganta, e sua importância está nas funções, que desempenha para o bom funcionamento de todo o organismo. Ela contém uma proteína conhecida como tiroglobulina, que se une ao iodo, para formar hormônios responsáveis por regular os trabalhos dos órgãos, tecidos e das células. Os problemas na tireoide acontecem quando a tiroglobulina tem dificuldades para se unir ao iodo, o que faz com que a produção de hormônio caia. Isso, é claro, cria um desequilíbrio total na saúde do corpo já que, por exemplo, essas secreções são as responsáveis pela atividade do metabolismo e pela capacidade para transportar o oxigênio até as células do corpo. Ainda que existam diversas patologias relacionadas à tireoide, a que mais afeta as pessoas é a conhecida como hipotireoidismo. Trata-se de uma condição na qual a segregação hormonal é reduzida e ocorrem mudanças negativas no corpo que é preciso controlar. Estima-se que 80% das pessoas com problemas nas tireoides sofrem de algum grau de hipotireoidismo. Os outros 20% se distribuem entre aqueles que sofrem de nódulos na tireoide e hipertireoidismo, que é o contrário do hipotireoidismo, já que nesse caso ocorre devido à excessiva atividade da glândula. Grande parte da população ainda desconhece que sofrem problemas tireoides e costumam confundir seus sintomas com o de outras doenças comuns. O problema é que, se não tratada, pode levar a consequências muito graves, e, em casos extremos, induzir um coma ou causar a morte. Para diagnosticar a tempo, um problema tireoide é essencial escutar seu corpo e prestar atenção aos possíveis sinais que ele dá. Ainda que os sintomas possam variar de pessoa para pessoa, e em função do tipo de alteração que estejam sofrendo, na maioria dos casos, são mais contundentes os que anunciam o hipotireoidismo. Fadiga Sentir baixos níveis de energia e falta de entusiasmo é um dos primeiros sinais dessa doença. Apesar disso ocorrer por outras razões também, é bom dar importância, quando for de maneira recorrente. Para ficarmos mais seguros antes de acender o sinal de alerta, é preciso considerar algumas diferenças. Quando a fadiga se deve a uma condição da tireoide, em primeiro lugar, é difícil manter as energias durante o momento em que realizamos atividades cotidianas. Se a função da tireoide diminui, também diminuem as forças físicas e mentais, para assumir cada trabalho do dia. Peso corporal O aumento de peso corporal ocorre devido à diminuição da atividade do metabolismo. Se de repente ganhamos quilos, ou temos dificuldades para perdê-los, apesar de fazer exercícios, ou manter uma boa alimentação, é melhor consultar um especialista. Por outro lado, se acontece o contrário, não devemos pensar que é um milagre ou um benefício. Apesar de ser bom perder peso, perdê-lo por excesso da função tireoideana implica em alguns riscos aos quais, é preciso prestar muita atenção. Danos na pele e no cabelo Quando acontecem mudanças de clima bruscas, é comum que a pele e o cabelo percam sua umidade e comecem a secar. Se essa não parece ser a origem, é provável que exista alguma dificuldade com a função da tireoide. Neste caso, a pele parece opaca, seca e áspera, e o cabelo tende a se enfraquecer e cair. Prisão de ventre Ao reduzir, a atividade hormonal da glândula, todos os processos biológicos do organismo ficam lentos, e os sistemas têm dificuldades para desenvolver suas funções. No que se refere ao sistema digestivo, começa a haver dificuldades, para absorver corretamente os nutrientes dos alimentos, assim como para eliminar os resíduos por meio do trato digestivo. Incômodos na garganta Quando a glândula tireoidea é afetada por algum transtorno, é comum que também inflame ou aumente. Uma vez que isso acontece, a pessoa pode experimentar sintomas, como Dor e mal-estar Rolquidão Inchaço no pescoço Roncos Rolquidão 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 Obrigado.